Música Aí ó, derrapando, parou, 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 top de linha, Deus, Deus é bom, ô Jesus Música 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 O comandante da aeronave que trouxe o deputado federal, Nilson Leitano, candidato ao Senado, ao município de Água Boa. E foi um momento de pânico, podemos dizer assim, comandante? Olha, nós tivemos um problema com o trem de couro, tentamos fazer o procedimento de emergência, também não deu certo e pousamos com o trem guardado, com o mesmo couro de barriga. O momento para acontecer esse fato foi de tensão, o psicológico é avalado, o senhor transmitiu segurança para toda a tripulação? Tem que passar para todos os passageiros, tendo em vista que piloto é treinado para emergência, todo o curso de formação de piloto é focado em emergências e só executamos mais um, seguimos um checklist, não foi, não tivemos sucesso no procedimento, mas tivemos no de pouso de barriga, nós conseguimos fazer um pouco bacana. Tem ideia de por que o trem de pouso não baixou? Assim que eu decolei de Nova Chavantina, ouviu um barulho, provavelmente soltou alguma coisa e nós vamos, o mecânico vai vir verificar para ver o que aconteceu. Comandante, o município de Água Boa não tem a corporação do corpo de bombeiros, vocês foram indicados a voltarem para Nova Chavantina e mesmo assim recusaram, insistiram em ainda descer em Água Boa. O por que desta posição? Para pousar em uma pista de asfalto evita pilonar aeronave, ou seja, dá uma carimbota com a aeronave, né? Então nós tiramos essa decisão. Eu, mais a coordenação da empresa também, achamos melhor pousar aqui em Água Boa. Barra do Garças tem um equipamento próprio para esse tipo de emergência, caso aconteça alguma coisa mais grave. Não seria uma decisão melhor ter descido para a Barra? Para diferenciar uma emergência diurno durante o dia, o sol, já é, já é assim, complicado. Noturno é mais complicado ainda. Então aproveitar, nós aproveitamos que tinha luz solar aqui e decidimos concluir durante o dia mesmo a emergência. Eu estou aqui com o Guilherme. O Guilherme estava pilotando essa aeronave aqui, que não desceu aí as famosas rodinhas dela, nem a viquilha, nem o trem de pouso. Sobrevão por três horas aqui, Água Boa, e ele com muita calma, paciência, acalmando todos nós aqui. Acabou de descer aqui na pista e, graças a Deus, deu tudo certo. Ninguém se machucou, o avião acabou sendo bastante destruído a parte de baixo dele, mas ele desceu de forma perfeita. Quero agradecer também ao coronel da PM, o Rovere, que nos orientou e todos que falaram com o Guilherme. O Guilherme muito cuidadoso, teve todo o cuidado de segurança. Quero agradecer todo o comando da polícia de Água Boa, o Souza e todos que ajudaram, todos os companheiros e agradecer. Passamos por essa aí, Guilherme. Que Deus abençoe nós aí mais uma vez. Amém. Sempre com Deus. Acabamos de pousar aqui em Água Boa, um pouso de emergência. Chegando aqui em Água Boa, vindo com o Nilson Leitão, o avião não baixou o trem de pouso. Ficamos mais de uma hora e meia sobrevoando aqui. Tomamos a decisão de descer sem o trem de pouso. Foi um susto muito grande, porque começou a sair muita fumaça no avião. O piloto começou a fazer um trabalho de tirar o avião da pista. E com isso, um susto muito grande, mas Deus nos honrou aí. E com isso, um susto muito grande, mas Deus nos honrou.